Hora de Iber aqui no programa e, gente, a Iber já está com lançamento, tem gente que não aguenta mais a liquidação, mas essa liquidação aqui da Iber vale a pena, porque 50% de desconto. Posso começar por essas peças aqui que eu separei? Gente, esse aqui é aquele famoso pretinho que a gente tem que ter no guarda-roupa, com 50% de desconto, um vestido que tem, assim, uma modelagem maravilhosa, que vai a qualquer lugar, não é, Alice? Conforme o acessório, vai na festa. Conforme o acessório, ele vai do dia a dia até um casamento. Então, é uma peça super versátil que a gente tem que ter, quando tu não sabe que vai usar, coloca ele. Fica a cintura no corpo, lindo, lindo, Carmen. Uma outra peça que eu me apaixonei foi esse macacão aqui, que eu achei ele, assim, também uma peça eterna no guarda-roupa. No frio, a gente bota uma jaqueta de couro, imagina um casaco, um blazer oversize, fica lindo. E eu já saio usando direto também, 50%. Outra peça que eu me apaixonei, eu não vi ainda as que elas separaram. Esses aqui eu catei nas araras, foi esse vestido aqui geladinho, ele é de um liganete, nesse tie-dye, assim, num tom laranja, ferrugem, que tá dentro da paleta de inverno, não é, então? Sim. São peças que a gente aproveita direto. Eu acho muito legal, né, Alice, essa questão, assim, de tu comprar uma peça que não vai usar só nos últimos dias de verão, né, que a gente vai usar. A gente tem essa, na compra mesmo, a gente não é muito de modinha, né, Carmen? É, a Iber trabalha muito, pensa, focada. Claro que sempre tem uma pitada de tendência, mas daquela peça que vai durar. Exatamente. Tanto em termos de qualidade, quanto de modelagem. Sim, é uma preocupação que a gente tem. Agora eu quero ver o que você separou. Olha que bonita essa preta e branca, Carmen. Tá linda mesmo. Com esse detalhe no decote. O preto e branco é o eterno, né? Os acertos. E a gente usa sempre. Essa também com um blazerzinho depois em cima. Ó, mais uma preta branca. Aí linda essa aqui com esses recortes. E esse detalhe aqui do brilho, ó. Essa aqui com uma saia, com um bom caimento, também pode usar numa porta. Com certeza, né? Porque ela tem um brilho, né? Sim. Essa aqui, mais dia a dia, é um verde bem fechado, talvez no vídeo não apareça. Ele parece até um cinza chumbo. É, mas olha que bonita. Parece que é um verde militar bem fechado. Ela tá linda mesmo. Olha. Uma peça fresquinha, usável e que não tem aquela cara verão, verão, verão. Não. Essa daqui, ó, é uma malha, que é amor. Essa já... Abrindo um parênteses, malha é boa. É. Mas é uma malha fininha, Carmen. Sim. Bem pra, sabe? Depois tu quiser botar com uma jaqueta, que fica legal. Ó, esse outro exemplo, ó. Olha essa tampa. Vocês tinham um vestido, eu acho, nessa tampa, né, também? Parecido, aham. Sim, nessas tampas. Decote V, que sempre deixa o cola mostra. E quem quer uma dica das cores que vai entrar pro inverno, são bem esses tons, assim. Essa paleta mesmo, né? Aqui, já um amarelo, tie-dye, uma manguinha, ó. Pra quem gosta de túnica, um pouco mais comprida. Sempre, ó, o decote V. Isso. Aqui, o poaque, não pode faltar. O poaque é eterno. E esse aqui também, na próxima estação, vai se usar direto. Sim, só esse detalhe aqui. Tá lindo. E essa manga, ó, gente, ela é no tule, então ela dá uma transparência. Aí, pra ainda continuar com um pouquinho de verão, né? Uma bermudinha. Uma bermudinha, apesar que o inverno vai ter bastante bermuda, né, Carmen? Então, também aproveita. A gente tá falando de liquidação de verão, apesar de que eu acho aquilo que eu falei no início da matéria. A gente tem que apostar em peças que tu vai aproveitar, né? Sim. Ó, essa também. Uma pantacur. Uma pantacur. Uma estrada de marinho. Elástico na parte de trás da cintura, que dá bastante conforto, né? Lembrando, ó, que todas essas peças têm 50% de desconto. 50% de desconto. Ai, que linda essa estampa. Bonita, né? A mistura das cores. Muito linda. Um tubinho básico, né? Super usável. Aí, aqui um outro, ó. Listradinho. Olha que coisa, detalhe do gosto. Que tu vê no amor. Muito bonitinho. Pode pôr com um genzinho também. Super usável. E esse aqui, eu também acho lindo, Carmen. E eu adoro, assim, essas listras todas desencontradas. Estratégicas também, né? Elas alongam muito, né? Ai, aqui mais um macacão. Esse aqui, eu acho que é o mesmo modelo daquele que eu mostrei. Sim, só que esse é mais longo. Aquele é mais longo. Esse é mais curto. Isso. Ó, transpassado, tá? Que favorece. Super favorece. Cria uma cintura, deixa o colo mais bonito. Ai, essa roupa, hoje, uma cliente provou. Carmen, se você disse o que ficou de problema. Eu acho ela muito, muito, muito linda. Linda essa roupa. E essa mistura de estampas tá super bacana. É um lindo. E olha aqui, se tu quiser fazer uma coisa, que eu acho um charme isso aqui. Olha que roupa linda. Que lindo. Olha que elegância. Não, acho que é. Lindo, né? Porque ele tem essa fenda que vem aqui. Ele é aberto do lado. Essa tuna que é aberta. Olha que lindo. Que roupa linda, né? Não, acho que é lindo. Ai, hoje eu disse. Ficou maravilhoso a roupa. Ai, adoro esse aqui, esse listrado também. Sim, essa também tem o elástico atrás. Ah. E essa mistura é maravilhosa. Tá linda mesmo. Eu gosto que ela fica se olhando no espelho, né? No espelho aqui, vocês não enxergam. É tinhosa, né? Olha que estampo. A mesma estampa. Sim. E já com... Atrás é listrado. Isso, ó. Acho que é. E agora tem uma peça que eu pedi pra Alice chorar, que eu acho que não pode faltar o neon, que é um ponto de luz, né? Na roupa. O neon veio pra ficar também, não é? Tem pessoas que ainda torcem um pouquinho o nariz pro neon. Mas tem que procurar. Mas eu acho que fica bacana com uma calça básica preta, um jeans. Esse contraste com o preto eu acho lindo. Eu gosto muito também. É isso aí. Tem como perder a liquidação da Iber? Não tem, não é? Tem que aproveitar, porque tem peças lindas de morrer. Já tem lançamento, então dá pra gente combinar as duas coisas, levar uma peça de lançamento pra sair já usando agora, juntar com peças de liquidação. Sim, fazer um mix, né? E a gente faz um mix bem legal. E sai feliz. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, na 24 de outubro.